Criada para conter a expansão de garimpos ilegais e ajudar na crise humanitária em terras e anumami, a Operação Ágata já reduziu o número de garimpeiros na região. Com quase cinco meses de atuação, a Operação Ágata já prendeu quase 2 mil quilos de ouro extraído ilegalmente, cerca de 42 mil quilos de cassiterita, um mineral valioso utilizado em várias indústrias. Os números fazem parte da atualização divulgada pelas Forças Armadas, que mostra também que 23 mil e 500 cestas básicas foram distribuídas e 2 mil 424 atendimentos médicos foram realizados nas comunidades de anumami da região norte. Segundo o Comando Militar da Amazônia, a repressão ao garimpe ilegal já conseguiu eliminar a maior parte dos crimes nas reservas. Mais de 90% dos garimpeiros já saíram da terra indígena. A diminuição da atividade garimpeira nesta área, a diminuição dos próprios garimpeiros cometendo crimes ambientais. Isso é uma grande conquista para que nós tenhamos na terra indígena a volta à normalidade e a preservação do meio ambiente. A próxima etapa da Operação Ágata visa intensificar o controle aéreo próximo a terras indígenas e reforçar a logística de distribuição de alimentos e serviços de saúde. A Polícia Federal, o IBAMA, a Polícia Rodoviária Federal, além de outros órgãos do governo, devem continuar a ação por tempo indeterminado. Nós temos que fazer o planejamento de medidas de curto, médio e longo prazo para garantirmos que esses resultados que nós alcançamos, eles sejam consolidados e sejam persistentes. Porque o Yanomami continuará precisando deste apoio. Nós precisamos manter a terra indígena livre de crimes ambientais.